Já são 51 milhões de brasileiros com 50 anos ou mais e é para esse público que está acontecendo esse evento aqui em São Paulo, a Feira da Longevidade. Sim, tudo, produtos, serviços e muitas novidades destinado ao público silver, sim, ao público prateado. Já ouviu falar esse termo também? Aqui é tudo novidade e eu vou mostrar para você cultura, lazer, saúde e muito mais. Todos os nossos colchões trabalham, principalmente para essa turma que já tem algum problema, o perfilado, que é conhecido como a casquinha de ovo. A casquinha de ovo, ela facilita a circulação sanguínea, não é? Então, a gente tem em todos os nossos colchões, a primeira camada é essa casquinha de ovo, com magnetos e infravermelhos longos, que ajudam também no tratamento de uma série de fatores. Então, ajuda mais ainda para quem já tem um problema e é a camada. Olha só que novidade bacana, você já ouviu falar em concierge para idosos? A Ana Carolina está aqui comigo e vai me explicar o que é isso, Ana. Então, concierge para idoso é um profissional que vai na residência do cliente e vai administrar aquela casa. Então, ele vai fazer supermercado, farmácia, agendar consultas, ele faz serviço de banco, ele coordena os funcionários, ele leva o idoso para passear, ele faz acompanhamento em consulta médica, acompanha em eventos. E qual é o objetivo dessa bike? Essa bike é uma bike urbana, ela já tem uma facilidade para o acesso, por um design holandês que permite que você não tenha que fazer esforço. Eles querem para prática esportiva, eles querem para se deslocar e alguns que têm seus negócios, opa, agora eu posso fazer a entrega, porque nós somos o país da microempresa. Então, esse microempresário não tem idade. Aliás, hoje, os 60 anos são jovens. É verdade, é verdade. Encontrei até um tipo de balé, uma dança que é feita nesse equipamento aqui, trabalha equilíbrio, é muito bacana, né? Tudo isso a gente conferiu aqui na Feira da Longevidade, espero que você tenha gostado. E continue acompanhando a nossa programação, porque a gente está sempre por aí, trazendo tudo para você.